Fala galera do YouTube, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola da Pesca E hoje o professor veio conhecer galera o pesqueiro Garça Branca Localizado na cidade de Mauá Galera, vim fazer uma pescaria de tilápia Hoje junto com o Marião E nós vamos utilizar aí a massa especial de maracujá, beleza? Espera aí pegar algumas bocudinhas aí pra mostrar pra vocês Mas antes de ver as tilapinhas galera, já sabe né? Roda a vinheta, valeu! Não quebrou não, Mariano Pegou por baixo, pegou por baixo galera Ah, escapou Eu vi, pegou por baixo Sentiu o peso já galera, vamos atrás de mais aí, valeu! Olha lá, ela manda, olha lá A primeira aqui, olha lá Ah, garotão! Ainda falei pro Mariano, olha lá Se não pega essa daí também, vou te contar hein Ah, é o café por sua conta viu Mariano Eita, acabei de perder o café aqui Olha o seu mariano, olha o seu dando moleza aí pro café viu É galera, eu já trouxe o Mariano, só pra passar pra passar pra mim aqui Também seu mariano, pegou uma meia dúzia? Ah, pegou mais hein A boquinha Calma, 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 calma Ô, que cheia bravo Calma filho Isso aí é tudo decreto já Não tem farpa ó Aí galera, ó Primeiro hein, ela punk pra vocês hein Hoje aqui no recanto da garça Beleza? Primeiro do dia aí Galera, essa aqui não vou devolver não Rapaz pediu pra guardar pro restaurante, beleza? Valeu Aí galera, não sei se tava gravando o que aconteceu aqui Depois eu preciso ver Mas ó, segunda é a tilapia do professor Tá bom? O horário de funcionamento aqui galera Das 7h às 5h da tarde E eu tô aqui hoje no tank das tilapias Tá bom? Aqui são dois tanques Tem esse tank da tilapia e tem um tank misto aqui atrás de mim Beleza? Vê se ela fica punk Aí fica Não sei se gravou galera Depois eu dou uma olhadinha Mas foi uma bela puxada Opa E essa aqui também não vou devolver não Tá bom? Rapaz, o seu expedito que é o proprietário Pediu pra guardar pro restaurante Beleza? Valeu É galera, não deu pra filmar Eu peguei uma que cortou o anzol Tava amarrando aqui Vê o outro Aí não tava filmando Mas galera As tilapias daqui são fortes Não sei se deu pra filmar outra Que deu probleminha Mas são fortes Ligou bastante Que que acontece o expedito? É isso aí galera Pesqueiro recanto das garças Tá com nova administração Agora que administra o expedito E pesqueninho bom Pequenininho galera Mas é Pesqueninho Passou na minha linha Só tá pegando o peixe de macharré Esse pedido Não tá deixando passar nada Ele não tá passando nada pra cá 3 a 0 Galera Bonita a tilapia 13 reais o quilo Baratinho Show de bola Só vem conferir Beleza? Essa aqui também não vou soltar não Rapaz Galera Os expedito Pra guardar Eu já deixo aqui o seu buraco Pra nós aqui Beleza? Show Valeu galera Rapaz Acumulou hein Importante é tirar o peixe Aê Marião Olha galera O Marião Aí ó Você acha que ele é o que? Que ele é figurante galera? Não Vem com esse cara também Pra cu Nossa que bonita essa aqui Meu Que Ah Ei Mara Você que era pra cu Meu Como é? Comulou Galera Ah garotão Fazer o que né rapaz O bicho tá largo hoje É galera Tá uma chuva aqui A gente não arredo o pé não galera Pode chover aí Que não arredo o pé não Hoje vai ser bem difícil Mas da próxima vez De novo Foi pela boca não É que hoje galera A gente tá usando a massinha de maracujá Tá bom? Massinha de maracujá E aqui agora o pesqueiro aqui O recanto Das garças É parceiro das massas maiores Então pode vir aí Pedir lá pro seu expedito As massas maiores Que tem Beleza? Mais um parceiro aí pra gente Quer ajudar aí? Não Tranquilo Assim não escapa mais não Olha só Vou adorar E aí Fim E aí 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 É galera, mais uma Show de bola galera Depois eu vou mostrar outro tanquinho aqui pra vocês, tá bom? Essa aqui também não vou devolver não O proprietário pediu pra guardar aí pro restaurante Tá bom? Valeu galera Nossa, desceu meu Ô Bruno, vamos trocar um pouco de lugar? Nossa Desceu Desce algum lixo tá passando Blackfish Nossa senhora Desceu Desceu Fala galera, beleza? Encerrando a pescaria aqui hoje No pesqueiro Garça Branca, localizado em Mauá Olha só galera, ali tá o restaurante Eu fiquei nesse tanque aqui, ó No tanque da esquerda, beleza? Aqui o que prevalece aqui são as tilápias Conforme eu falei no vídeo, ó Tem esse tanque aqui Aqui é o tanque misto dele Beleza? Eu vi alguns bagres subindo aqui Mas ó, vou ser honesto Eu nem arremessei Nem tentei pescar aqui Tá bom? A chuva parou agora há pouco Mas agora já são Dez pra cinco Então a gente tá indo embora já Beleza? É isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se não sabe quanto isso me ajuda E se você não for inscrito galera Inscreva-se aí Pra ajudar o professor E pra não perder os próximos vídeos Beleza? É isso aí galera Tudo de bom pra vocês Abraço professor Fique com Deus E lembre-se Se for pescar Me chame Fui! Fique com Deus Fique com Deus